Que melhor maneira de honrar a fundação da Companhia União Fabrela Portuense do que criar uma nova cerveja que recupera a garrafa original? Uma cerveja que una o saber dos mestres ao sabor dos maltos e dos lúpulos. Uma cerveja intensa, inspirada no melhor da tradição cervejeira, que dá origem a uma prolongada profusão de densos aromas e sabores verdadeiramente únicos. Uma cerveja exclusiva, em apenas 180 garrafas, que transportam consigo a autenticidade e o espírito desta marca. Como uma nova tradição no aniversário da nossa marca, desvendamos o segundo capítulo de Superbock Collectors Edition. Uma cerveja para partilhar, colecionar ou então para guardar para sempre. Na sua memória. Superbock Collectors Edition. Uma cerveja de corpo e alma.